O assunto agora é futebol. Três jogos pela fase decisiva da Supercopa Gaúcha 2016 foram disputados nesse sábado. No estádio centenário, o Caxias saiu na frente contra o Ipiranga. Aos 4 minutos do segundo tempo, Jean fez 1x0 para o Grenat. Aos 18, Danilinho empatou para o time de Erechim. A virada do Ipiranga começou com o lance polêmico. O Caxias reclamou de mão de Michael, mas o juiz Lucas Guimarães não marcou. E na continuação do lance, o Ipiranga marcou com o Thiago Renan. Final Caxias 1, Ipiranga 2. Nos outros dois jogos, o Novo Hamburgo venceu o São José por 3x1 no estádio do Vale. Na Pedra Moura, em Bagé, vitória do Inter contra o Grêmio Bagé por 3x1. As partidas de volta acontecem no próximo domingo. E o Inter empata com o Santa Cruz em casa e desperdiça mais uma chance de se afastar de vez da zona de rebaixamento. Sábado, o Colorado empatou em 1x1 com o Santa Cruz no Beira Rio e continuou a dois pontos do Vitória. 17º colocado que abre o grupo dos rebaixados. Logo aos 6 minutos de partida, Vitinho abriu o placar. Sacha aproveitou o cruzamento da direita e cabeceou para a defesa de Thiago Cardoso. No rebote, o Willian tocou para o meio e Vitinho de coxa empurrou para as reis para fazer 1x0. Tudo parecia tranquilo para o time da casa que não havia sofrido nenhum ataque de Santa Cruz. Em um raro momento, veio o empate. Aos 31, o Vitor recebeu na direita, cortou a marcação e cruzou na medida para Léo Moura deixar tudo igual no Beira Rio. O Inter se perdeu em campo e viu o adversário quase chegar à virada. A situação se complicou de vez quando o volante Eduardo Henrique deu entrada forte em Roberto e foi expulso. O Inter chegou a balançar a rede aos 29 minutos, quando Eduardo Sacha desviou cobrança de falta de Valdívia para o fundo do gol. O lance foi anulado por impedimento do atacante. O Colorado não vai ter vida fácil na próxima rodada. No próximo domingo, a equipe vai a São Paulo enfrentar o líder Palmeiras. Com o time em reservo, o Grêmio empata 100 gols contra o Figueirense em Florianópolis. Agora o time concentra para um jogo decisivo sobre a Copa do Brasil, amanhã, quarta-feira. Em um jogo sem muitas emoções, Figueirense e Grêmio ficaram no empate 100 gols sábado no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. A Catariense briga para fugir do rebaixamento da Série B, enquanto a Gaúcha quer uma vaga na Copa Libertadores. Em uma rodada em que a grande maioria dos seus concorrentes empatou, só o esporte venceu. O Figueirense desperdiçou a chance de ficar mais perto de deixar a zona da degola. Agora segue na 18ª colocação com 33 pontos a 5 de distância do Internacional, que é o primeiro que está fora do Z4. Já o Grêmio, que entrou em campo no sábado com vários jogadores em reserva, se manteve na 8ª colocação com 49 pontos. Agora a distância para o G6 subiu de 1 para 2 pontos. Mas o tricolor pensa mesmo na Copa do Brasil. Na quarta-feira vai enfrentar o Cruzeiro na Arena, na partida de volta pelas semifinais. No primeiro jogo em Belo Horizonte, venceu por 2 a 0 e pode até perder por 1 a 0, que vai disputar o título. O Grêmio é tetracampeão da Copa do Brasil. Quarta-feira, previsão de chuva, mínima 14, máxima 26 graus. Quinta-feira, de sol, mínima 9, máxima 24. Sexta-feira, segue com sol, mínima 11, máxima 28 graus. As expectativas de recuperação da economia brasileira têm melhorado, mas ainda não será em 2017 que o país vai sair da crise. A previsão é de que em 2016 haverá contração de 3,4% e que o próximo ano começará com queda de 0,5% no produto interno bruto. Os dados foram apresentados pela economista Silvia Matos no seminário Perspectivas 2017, Economia e Política em Momento de Mudança, promovido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Um projeto inédito vai permitir que apenadas da penitenciária feminina Madre Pelentir, em Porto Alegre, trabalhem na reciclagem de lixo eletrônico. O projeto vai capacitar 40 detentas nas ações de sustentabilidade, prevenção ambiental e inclusão social. Não funcionam suítes, hubs e outros equipamentos eletroeletrônicos. O convênio formalizado hoje entre o Estado e uma empresa de reciclagem vai garantir um destino final correto para estas sucatas tecnológicas, que têm o impacto ambiental de vários componentes, como metais pesados. O projeto acontece dentro do presídio Madre Peletier, capacitando presas do regime fechado. A SUSEP, através de uma empresa conveniada com eles, vai não só dar todo o treinamento, mas vai também ensiná-las da importância disso, trazendo o crescimento social e provavelmente para quando elas saírem daqui, terem uma oportunidade de emprego. Mas principalmente a responsabilidade é de termos um descarte correto. Muitas já trabalhavam com reciclagem e não sabiam o que fazer com esses itens. E quando começaram aqui o treinamento, já falaram, poxa, a gente não sabia o que fazer com isso, a gente já está levando isso para quando sair. No final elas vão ter um certificado e que vão levar aí uma profissão para o resto da vida. Hoje são seis apenadas e até fevereiro, 40 estarão capacitadas para o desmonte dos equipamentos e a separação de todos os resíduos por categoria, para enviar à empresa que faz a reciclagem. O projeto piloto recebe materiais da Procergs, mas um decreto vai ampliar a metodologia para outras secretarias e será preciso mais mão de obra. Em dando certo, e é o que a gente aposta para esse projeto, a gente pretende replicar para outros estabelecimentos prisionais. Aqui a gente tem essa infraestrutura, os pavilhões de trabalho, que são os meios que eles podem então se utilizar para propiciar esse trabalho. Além de um salário, as apenadas têm remissão de um dia da pena para cada três de trabalho. Esta jovem de 26 anos aprendeu um novo ofício e vê nele um caminho para casa. O trabalho para mim é um objetivo para me transformar em uma guria com mais capacidade na vida e para me ir para casa mais rápido, para cuidar dos meus filhos. Brasil está entre os países que mais geram resíduos eletrônicos no mundo. O descarte final correto é uma exigência da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Em janeiro de 2017, os prefeitos e os vereadores eleitos vão assumir os cargos e começar a trabalhar. Mas isso não significa que o trabalho do eleitor acabou. Você que foi às urnas sabe como acompanhar e fiscalizar as ações dos políticos da sua cidade? Confira na reportagem da Angélica Coronel, da TVE. As eleições passaram e muitos eleitores confessam. Só vão se envolver de novo com a cidade daqui a quatro anos. É um erro, né? Todo mundo, acho que a grande maioria faz isso. Falta de interesse, achar assim que tudo vai transcorrer normal, que vai, sabe? É a confiança mesmo. Não, não sigo acompanhando. Mas é agora que o trabalho do eleitor está começando. Ele tem o dever de fiscalizar o que fazem os gestores que acabaram de ser eleitos. Tanto aqui, nas prefeituras, quanto nas câmaras de vereadores, são vários os mecanismos para que o eleitor possa fazer o trabalho de fiscalização. Uma das formas de participação são as audiências públicas nas câmaras de vereadores. Qualquer pessoa pode debater os projetos e dar sugestões diretamente para quem vai votar as leis. Outras são as assembleias do orçamento participativo. No ano passado, elas envolveram 20 mil porto-alegrenses. Para o ano que vem, estão reservados 260 milhões de reais para a conclusão de obras antigas e 50 milhões para novas obras. Um modelo adotado em mais de 2 mil cidades, que faz do cidadão um dos gestores do município. É o desejo e o ansiajo das pessoas em deliberar aquilo que eles querem para as suas comunidades, para o desenvolvimento local. O que está me interessando mais? Qual é as obras? É uma creche? É um posto de saúde? É uma rua pavimentada? Toda a deliberação das comunidades no Conselho do Orçamento Participativo é acatada pela prefeitura. Às vezes, só com um clique já é possível fiscalizar. O portal da transparência da prefeitura de Porto Alegre é um dos mais bem avaliados do país pelo Ministério Público Federal. Navegando na página, dá para descobrir quanto ganha cada servidor ou quanto foi pago para as empreiteiras. As informações que constam no portal, elas provêm de diversos sistemas da prefeitura. Então, não existe hoje uma pessoa ou algumas pessoas que alimentam o site manualmente, como essas informações são automáticas de sistemas, as mesmas informações que circulam na prefeitura constam no site, no portal da transparência. Observando o portal da transparência, uma associação conseguiu reduzir em mais de 3 milhões e meio de reais os gastos da prefeitura com a contratação de cozinheiros para as escolas do município. A associação, formada por voluntários como o Diogo, acompanha as despesas mais importantes e avisa para o executivo onde pode economizar. Atuamos preventivamente, comunicamos o gestor público a ponto que possa ser corrigido essa deficiência ou esse dispêndio desnecessário. Então, a gente teve nos primeiros 12 meses uma economia de 15 milhões de reais que nós pudemos contribuir com a prefeitura. E mesmo sem fazer parte de nenhuma associação, dá para fiscalizar. O Christian garante que acompanha os gastos da prefeitura de Esteio. A gente tem informação e com a informação a gente se sente seguro. A gente sabe em que pé está a administração e o porquê que acontecem as coisas e acaba atingindo o cidadão. Agora vamos falar de segurança pública. O município de Juiz, em um mês, perde quatro delegados. E Juiz não conta mais com delegados 24 horas no plantão da delegacia. A Polícia Civil em Juiz não deverá contar mais com a presença 24 horas de delegados no plantão da delegacia. Segundo o delegado Ricardo Miron, este era um privilégio do município. Na verdade, a partir da remoção de dois delegados para Porto Alegre e mais um delegado que foi a pedido para a delegacia de Santa Bárbara, nós tivemos que redimensionar o plantão dos delegados em Juiz. Como é que era antes? Antes nós tínhamos um plantão 24 horas, ou seja, eram quatro delegados que se revezavam em equipes e faziam cada dia um plantão 24 horas. Então nós tínhamos a presença física dos delegados na DPPA, a Delegacia de Pronto Atendimento de Juiz, para atender as ocorrências, encaminhar os autos de prisão em flagrante e todos os procedimentos das autoridades policiais. Agora, com essa saída dos delegados, houve esse remedicionamento justamente por isso. Porque com um número menor de delegados, nós tivemos que fazer uma escala de sobreaviso. E como é que funciona a escala? A escala vai funcionar da seguinte maneira, nós teremos um delegado titular de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente na DPPA, para atender todos os casos que for necessário à presença da autoridade policial. E após as 18 horas, então, teremos uma escala de sobreaviso dos delegados que restaram aqui na região. Ou seja, eles vão estar no seu lazer, na sua residência, e vão atender o telefone, verificando se é um caso de prisão em flagrante, se é um caso que exige a presença física da autoridade, ela vem, ela retorna, então, para a delegacia para fazer os procedimentos. A delegacia passa a contar com o sistema de sobreaviso. O delegado regional acredita que o fato não irá prejudicar o trabalho na delegacia. Nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos algumas vantagens aqui, justamente por ter a presença física do delegado 24 horas no plantão da DPPA. Cidades como Três Passos, Santo Ângelo, Cruz Alta, as delegacias já não tinham esse plantão 24 horas das autoridades policiais. Então, nós éramos uma exceção nas regiões aqui das grandes missões. Então, com a saída desses delegados e o sobreaviso, nós vamos praticamente nos igualar às demais delegacias ou às demais regionais aqui dessa macro região. Eu acho que para a criminalidade, entendo que para a criminalidade em geral, não vai haver qualquer prejuízo para o combate dessa criminalidade. Por quê? Porque, independentemente dos fatos que ocorram, nós teremos um delegado à disposição da DPPA, do plantão. Embora ele não esteja fisicamente aqui na delegacia, ele vai estar de sobreaviso. Ele vai estar respondendo pela delegacia, pelos fatos, e se for necessária a presença física dele, ele vai estar aqui prontamente. 90% dos crimes contra a vida estão relacionados ao tráfico de drogas. Na verdade, Juiz se sobressai nesse sentido justamente por ter uma criminalidade abaixo do que é normal para outros municípios, como Santo Ângelo, Cruz Alta, Carazinho. Carazinho, por exemplo, nós tivemos uma informação de que havia 24 homicídios até o presente momento, de janeiro até agora, e mais uma infinidade de tentativas. Em Juiz, nós tivemos três até outubro. De janeiro a outubro, tivemos três homicídios aqui consumados. Então, para nós, é claro que a preocupação é a mesma. Nós continuamos preocupados com a criminalidade, mas sabemos que a situação criminal de Juiz aqui é mais tranquila que outras regiões. E eu entendo que algumas medidas a gente sempre vai estar fazendo, como as operações das delegacias especializadas, a segunda DP em relação aos crimes patrimoniais, a primeira DP em relação aos crimes contra a vida, e a regional também fazendo todas essas investigações e procedimentos. A delegacia da mulher também em relação aos crimes contra a mulher. Então, embora nossos índices estejam baixos, a atuação da Polícia Civil nesse sentido é constante. E eu não vejo, assim, preocupação justamente por esses dados, preocupação em relação à criminalidade no município. E acredito que essa diminuição das autoridades policiais não vai influenciar diretamente na criminalidade ocorrendo em Juiz. O que vai acontecer, obviamente, é que as autoridades que permanecem no município vão ter um trabalho redobrado, vão fazer mais com o que nós temos. Isso não há dúvida. O delegado enfatiza os reflexos da crise do governo estadual no município. Bom, a crise, se existe essa crise realmente no Estado, ela atinge a todos nós indefinidamente e indiscriminadamente. Obviamente que nós tivemos algumas reduções de combustível, de horas extraordinárias pagas, de diárias, algum remanejamento de recursos nós tivemos que fazer, em tudo em função da crise. Mas eu acho que algumas coisas já foram feitas pelo governo do Estado, algumas coisas estão sendo analisadas e estão sendo feitas. A gente sabe que a escassez de dinheiro não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, é um fato que já vem de vários governos, e nós temos que nos adaptar a isso. A Polícia Civil também sente a crise, obviamente, e principalmente em relação a esse parcelamento dos salários, porque nós, quando é noticiado o parcelamento, sempre os sindicatos já se mobilizam para iniciar aquela paralisação. Mesmo que de forma mais não tão formal, mas de forma informal, existe uma certa diminuição na atividade dos policiais, dos servidores em geral. Então, isso, claro, que causa um problema para nós, os nossos trabalhos ficam mais demorados, ficam mais atrapalhados em relação a isso, e eu entendo que essa crise também é passageira. Nós não vamos enfrentar essa crise indefinidamente. Em algum momento, o governo e o próprio Estado vai ter que se reerguer e vai ter que voltar ao que era antes um Estado pujante e empreendedor. Então, acreditamos que no futuro as coisas vão melhorar e isso vai resultar em um melhor aparelhamento das polícias em geral e, certamente, um combate mais efetivo em relação à criminalidade. Em relação à sociedade e os níveis de criminalidade ou a sensação de insegurança, eu acho que o importante é que haja uma participação efetiva da sociedade nesse processo. De que forma? Trazendo as notícias para as polícias. Quando o cidadão tomar conhecimento de algum fato criminoso e que seja um caso de polícia, que passe essas informações, seja de maneira oficiosa, seja de maneira que não lhe seja identificado, ou uma denúncia anônima, algum outro telefonema que pode ser feito para a delegacia diretamente, porque nós vamos investigar. Embora os trabalhos estejam relativamente prejudicados por toda essa crise, o trabalho da polícia não para. Então, nós vamos investigar de qualquer forma e vamos dar resposta para a sociedade assim que for necessário. Uma boa noite a todos. Uma ótima semana. Nos encontramos na sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho